Fala pessoal aqui do canal, tudo bem com vocês? Para você que está precisando refrigerar o seu notebook, acesse o link na descrição. Olha só que legal esse cooler para notebook, ele é slim, mais fininho. O link está aí embaixo e é da Multilaser também tendo o seu LED. Isso ajuda demais a você conseguir prolongar a vida útil do seu notebook, baixando a temperatura dele conforme você vai utilizando. A gente sabe que processador, quanto maior a temperatura, menos performance ele dá, menos performance ele entrega. Então acaba sendo bem legal para você que está buscando um custo-benefício, para você que realmente quer algo mais acessível, que vai ajudar a melhorar o desempenho e também a vida útil do seu equipamento. O link está aí embaixo, acessa dá uma conferida, deixa seu like e já se inscreve aí no canal.